Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. E hoje eu quero falar sobre a oração Araldite ou Durepox, se você preferir, tanto faz. Como assim, André? A Bíblia no Novo Testamento nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho ficado preocupado, não que eu me veja como este justo ao ponto de eu orar e as minhas orações serem atendidas por Deus. Não. Eu tenho falado muito aqui pedindo aos irmãos que oremos pelo nosso país e oremos sobre essa questão da violência, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Quase que geral, quase, não está geral não, quase que geral. Mas, por exemplo, Rio de Janeiro eu nunca ouvi desta maneira, como está agora. E mais um policial foi morto, se eu não me engano, acho que é de número 95. E interessante que a maioria está sendo morto não no exercício, uns sim, mas muitos estão sendo mortos não no exercício da sua profissão, mas estavam passando por uma rua, foram identificados como policiais e parece-nos que a ordem entre os bandidos é, se você identificar um policial, mate-o. Infelizmente, né, o policial pode identificar um bandido, mas não pode matá-lo. O bandido pode, seja ele menor e pior ainda, se ele for menor de idade, ele pode atirar num policial, mas o policial, a menos que seja legítima defesa e vai ser difícil até ele provar isso, ele não pode atirar num jovem bandido. Está muito triste a situação. Bom, e eu tenho orado, e a cada dia mais policiais são mortos. Eu tenho orado, né, pelos policiais, suas famílias. Eu estou o tempo preocupado com isso. Preocupado com o quê? Não que, como eu já disse, eu seja esse justo a quem Deus tem de orar. Mas eu estou compartilhando com vocês a minha preocupação espiritual comigo mesmo, que você também deve ter, né? Porque no Rio de Janeiro, eu acho que, se não me engano, no Rio de Janeiro, acho que há 11 milhões no Rio de Janeiro inteiro de habitantes. Então, tranquilamente, deve ter aí uns 2 milhões aí de evangélicos no Rio de Janeiro, né? Poxa, será que no meio desses 2 milhões ou os 2 milhões não estão orando? E no meio desses 2 milhões não há um justo no qual Deus possa atender a uma oração intercessória pelo nosso Estado? Estou preocupado com isso. Aqui em Lucas, né, ele lê duas passagens, já mencionei uma, né, aqui falando sobre a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Aqui em Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14, Jesus contou uma parábola muito conhecida, que diz assim, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, pondo-se de pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Essa foi a oração dele, que ele se pôs num pedestal de maior excelência que os outros, né, que as outras pessoas. Jejú, continua, continua a se justificar, né, Jejú duas vezes, duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, ora, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus aos discípulos, digo-vos que estes, que este, perdão, o segundo, né, o cobrador de impostos, o que admitiu ser um pecador, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Pois, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Por que o título, oração, araldite, né, ou durepox? Você lembra daquela cola, né? Tanto o araldite, como o durepox, né, é composto de duas, de duas substâncias, o adesivo e o endurecedor. Aí você mistura, separadamente elas continuam moles, ou praticamente líquidas, no caso do araldite. Mas quando você mistura, em determinado tempo, ela vai, ela vai colar os objetos, que você quer unir, né, manter preso, né, e vai endurecer. Então ela só alcança o seu objetivo, né, através de duas substâncias, né, o adesivo e o endurecedor. Então nós vemos, né, eu quero dizer com isso que, segundo outro texto, a oração de um justo. Então não basta simplesmente orarmos, para que Deus atenda as nossas orações. É necessário que estejamos, vamos dizer assim, pelo menos perto, né, de sermos justos. E o ser justo não é, como nós vemos aqui, não que não seja importante, ser tudo isto que o fariseu disse fazer e praticar. Isso é importante e agrada a Deus. Porém, o mais importante é não se exaltar a si mesmo. Ele estava se enganando e tentando alcançar, vamos dizer assim, os favores de Deus através das suas obras materiais. Quer dizer, não, eu faço isso, Deus tem a obrigação de me atender. Deus não pode ouvir esse cobrador de impostos, esse pecador, não, senhor, não, senhor. Infelizmente, esse pensamento, essa linha de pensamento, por incrível que pareça, existe hoje e muito forte no meio evangélico. É o que eu chamo de os santarrões. Há muitos deles na internet, você vê pelos seus comentários, que eles acabam se projetando como superiores. Aquelas pessoas que, cuidado quando você fala com eles, quando ele fala, uma palavra dele pode te fulminar. Vamos agora para a 2ª Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz, Se o meu povo, depois que eu falei que é a oração super bonde, ou era super bonde, ou dura epóxi, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e agora, e sararei a sua terra. Então, nós vemos que a oração realmente não é... A oração que agrada a Deus não é aquela apenas de palavras, mas é de sinceridade. E Deus não sabe, como Jesus disse, aquele que será justificado, ou aquele a quem Deus atende às suas orações, não é aquele que pratica a palavra de Deus com segundas intenções. No caso, no texto de Lucas, nós vemos aí que, justamente o contrário, aquele cobrador de impostos, ele não estava praticando, ele sabia que era um pecador. Por isso que eu tenho dito aqui, eu sei que eu sou, eu sou esse homem. Eu cometo os meus erros. Eu, por exemplo, semana passada, pequei. E, por conta disso, eu estou muito chateado comigo mesmo, sei que entristeci o Espírito Santo de Deus, e já vai fazer já uma semana que eu mesmo estou em jejum de oração. Como é jejum de oração? É, eu estou me purificando para novamente, é, sabe, vamos dizer assim, ousar, não que seja ousadia, mas ousar, né, erguer os meus olhos espirituais através da oração a Deus. Eu mesmo estou me penitenciando, vamos dizer assim, né. Eu fiquei envergonhado pela minha fraqueza em cometer um determinado pecado. Então, gente, eu espero que os irmãos, né, esse vídeo é mais voltado aos evangélicos, que estão me ouvindo, que estejam orando. Eu torço, vamos dizer assim, humanamente dizendo, que no meio dos evangélicos do Rio de Janeiro, haja alguém que seja considerado ou considerado o justo aos olhos de Deus, no qual ele possa atender o seu pedido de oração e intercessão pelo Rio de Janeiro. Oração é o da Santa Runice, mas é o da sinceridade, admitindo seus pontos positivos que Deus mudou na sua vida e também os seus pontos negativos, seus pecados, né. Vamos estar orando e intercedendo, né, e lembrando, né, que ele não, como é o título, né, a oração araudite, ou seja, tem que ter as, para que ela seja atendida por Deus, devemos realmente e realmente orar querendo orar, não é orar só porque o irmão André, você tem que estar, você tem que estar, como dizia meu falecido pastor, engravidado, se engravidar, né, dessa questão que é a oração, não olhar por orar, se eu obrigado por esse alimento, se eu oro pelos policiais, mas não está nem aí, viu, acompanhe as notícias, principalmente no Datena, sobre essas questões. Que Deus te abençoe e estejamos orando, né, que eu espero que haja pelo menos o único justo aqui no Rio de Janeiro para que a oração destes, né, ou que possamos, né, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e haja uma cola espiritual, né, e assim Deus possa nos atender e nos dar livramento e tamanha violência que está acontecendo no Rio de Janeiro, também, talvez, no seu estado. E o Senhor Deus de Israel te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, Amém.